O que acontece? Você é igual a um grupo. É de você chegar aqui no grupo e falar assim, olha, eu ensino meu filho a jogar futebol, eu jogo bola com ele, você não joga bola, eu põe ele para carregar coisa pesada, Eu dou pra ele coisas que eu estou fazendo Eu dou pra ele motivação de um homem Porque eu estou aqui pra defender o direito de éter Ah, pastor, mas e a condição de gênero? Eu prefiro deixar pra Deus No princípio criou Deus o homem e a mulher Eu prefiro o jeito de Deus Eu lembro de um dia que eu estava na casa da minha sogra E eu estava dirigindo Aí no meio do caminho meu filho está aqui passado Ele perguntou assim, pai, o que é um homem? Aí ele tomou um choque, um sustento, dirigindo Eu disse, não Eu fiquei pensando, o que resposta dá pra ele? Eu dirigindo O que é um homem? O que é um homem? Ele de repente, eu sou para a vida do meu carro Apareceu uma imagem de uma sala de parque E aí mostrou um médico tirando a criança Falando assim, não, não Era uma mulher Aí eu falei, sabe uma coisa? Deus criou o homem e criou a mulher O que passou disso? Porque nada que ganhamos Verdade Sabe, querido? O Espírito de Santidade Ele nos dá a qualidade A nos profissionar daquilo que nós somos em Cristo Jesus Deus, Ele não conforta no pecado Mas Ele ama o pecador Ele ama o pecador O Espírito de Santidade Ele traz vida à igreja Ele traz pessoas à igreja Você sabe por que você está aqui nessa noite? O que é um manifestar muito grande Da glória de Deus na sua vida Você não vai sair diferente Você não vai sair do morro que você rezou Você não vai sair, sabe por quê? Porque o Espírito de Santidade é da vida nesse lugar Você nunca mais vai ser o mesmo Em nome de Jesus E isso eu não falo em mim Eu falo em nome do Espírito Santo Amém Sabe de uma coisa, queridos? Muitas vezes vamos falar do Espírito Santo Muitas vezes as pessoas querem Olha, eu escolho vocês uma coisa De todos os maiores estudiosos que já pisou nessa terra Nenhum deles conseguiu explicar a trindade Nenhum deles Nenhum deles conseguiu explicar a trindade Não conseguiu Sabe de uma coisa? Vem cá, fala do alto Vem cá, vem cá, Daniel As pessoas não conseguem Nós sabemos que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo Você sabe de uma coisa? Quando a gente Quando a gente Vem lá em Gênesis Capítulo 1 Aí a gente Vem ter uma conversa Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo Façamos Está no plural, né? Façamos o nome Na nossa imagem E? Você vê Eu vou que eu vou dar Você, você sabe? Então Está aqui Está aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo E aí eles fizeram uma reunião Para criar o nome Outro comum Acorda entre eles Isso é uma coisa, queridos? Quando a gente Fala das ações Do Espírito Santo Eu não estou falando Só da terceira pessoa Eu estou falando Aqui, olha Que eles estão aqui os três Há momentos que eles estão assim Olha Abraça ele Há momentos que eles estão Juntos Há momentos que eles estão assim Olha para mim Olha para mim E há momentos que eles estão assim Sabe por que eles estão sempre juntos? Para não dar brecha no pecado Para não dar brecha no pecado Sabe? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo Trabalhando juntos E chega um momento Que o Filho passa para cá O Espírito Santo passa para cá Quem já estudou o fatorial Ele sabe a perguntação Você vai fazer isso A troca aqui Passa para cá Aí chega uma hora Que os três se tornam Você pode pôr o fatorial Você pode pôr o fatorial Queridos Se você tiver uma proposta Melhor do que essa Me acolhe por favor Porque eu vou falar para vocês Uma coisa Eu não conheço o que é melhor Tão saudável Tão vivo que grande Do que o Espírito Santo Olha Eu confesso assim Eu estou aqui no cartão Com a Raquel Eu acho que a Bela Uma vez ou outra Só com a gente Mas eu já vi Tanta coisa maravilhosa Tão desse lugar Que é um simples Que é um impacto Vivo Um lugar assim Que você olha e fala Mas é que Deus fez isso? Eu já vi gente Largar o dedo E começar a andar Eu já vi gente Largar a cadeira de roda E levantar a cadeira de roda Eu já vi sério Voltar a enxergar Né Raquel? Você estava naquela Que o rapaz falou Pastor, pastor Deus me curou E aí eu comecei Estremendo Com a primeira cabeça Pegou o microfone E começou a falar Esse moço está de azul Aquela tua lata de rosa O outro está de vermelho O outro está de amarelo E o homem tinha chegado Para cego meus irmãos Glória a Deus Glória a Deus Foi obra de mim? Não Foi obra da Raquel? Foi obra do Carnaval? Espírito Santo Amém Aleluia Ele é livre em você Ele é livre em mim O Espírito Santo sabe uma coisa Queridos Deixa eu falar só uma coisa Se você acha que você é bonito demais Ele é livre Amém Amém Se você acha Que você vai viver cem anos Ele é lindo Amém Amém Jesus Se você acha que você vai na academia Que você é mal E que você é forte Ele é o inimigo Tem que eu Amém Se você acha que você conhece muita coisa Que você passou do primeiro lugar no Enem Que você conhece todas as leis Que você conhece todas as férias Todos os teoremas Ele é o discreito Aleluia Se você acha que você já foi Nas Orobas Que você já foi nas Américas Que você já viajou Ele é o livre em mim Amém Ele é Ele é Quando Moisés fez um encontro com ele Ele chegou diante dele E a primeira coisa que ele falou Tira a sandália dos seus pés Que esse lugar é santo Amém Jesus Quem quer o Senhor para eu tirar a minha sandália? Eu sou o que sou Eu sou o que sou Eu sou Yahvé Eu sou Jeová Eu sou o que sou Eu sou o que sou o que sou o que sou o que é Se você não tem Não vai para casa Se você não tem Desde que ele te renova Essa noite Comodre você de ver no seu lugar Para a sua vida Desde que ele fale em seu coração Para Deus Aleluia Se você não morre em línguas, nessa noite, você vai sair olhando em nome de Jesus. Dê lugar agora do Espírito Santo para voar a sua vida, para trabalhar no seu coração, em nome de Jesus, para trazer um renovo, para te dar essa oportunidade que você precisa em Cristo Jesus. Tente os seus olhos agora e comece a falar para Ele. Espírito Santo de Deus, trabalha em mim. Traga essa graça, desse amor, do qual eu conheci, desse amor que reforça, que me consome, que me faz reconhecer. Que esse Espírito que eu me ouvir com despreza, Ele traz alegria. Se eu vi em trevas, Ele traz o consolo, Ele é o socorro bem presente. Se eu visse morrer, Ele tem graça. Amém. 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 Obrigado. Obrigado.